Como assinar o Kindle Unlimited pelo Kindle? Kindle, como você queira chamar, seu aparelho, seu dispositivo, você quer fazer assinatura por ele, ok? Galera, acabei de entrar em vários fóreos, comunidades aqui, pesquisei tudo que vocês imaginaram aqui, galera, dê uma olhada, beleza? Porém, não tem essa possibilidade. A única possibilidade que tem, pessoal, de você fazer assinatura pelo dispositivo Kindle é você acessar ele depois que você fazer assinatura. Olha aqui, a própria Amazon fala, olha, para acessar o Kindle Unlimited no dispositivo Kindle, basta conectá-los à internet e acessar pela loja, beleza? Bacana? Para acessar, para fazer assinatura, você vai acessar o QR Code na tela ou o link na descrição. Você vai clicar pelo celular ou pelo computador. Ah, eu quero pelo Kindle. Então, não tem jeito, você tem que fazer pelos dois. Depois, com o seu e-mail e senha cadastrado, você faz o login lá. Por enquanto, você vai cadastrar, assinar. Porém, galera, olha o que eu consegui para vocês, que merece o seu like e sua inscrição. Tenho certeza que você vai me dar aquela força só por causa dessa dica. Galera, 30 dias grátis. Olha para você ver. Essas promoções eu vou deixar para vocês aí na descrição, no QR Code, no comentário fixado. 30 dias grátis. Não somente isso. Dois meses por dois reais, galera. Dois noventa e nove, galera. Isso aqui é muito barato. Eu acho isso aqui até melhor. Você pode pensar assim, ah, vou pagar pelo menos um pouquinho, é melhor pagar zero. Não, aqui é dois meses. Então, sai até melhor. Então, tem essas duas ofertas aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você. É só você clicar e se cadastrar. Beleza? Ah, Ricardo. Mas eu quero cancelar depois. Olha aqui, ó. Você pode cancelar. Leia as regras aqui. Está tudo escrito aqui. Qual que é o valor que eu pago? Galera, está aqui, ó. R$19,90. Depois de 30 dias. Ou, depois de dois meses, R$19,90. Você escolhe a oferta aqui. Ok? Isso aqui é por tempo limitado. Não sei quando você está entrando nesse vídeo. Talvez você entrou, só tenha uma dessas duas ofertas. Ou já acabou as duas. Mesmo assim, é muito barato R$19,90. Mas está aí, galera. Meu muito obrigado. Até a próxima que... Fui!